Num vídeo aqui do Azebox Bravíssimo ou Azebox Twin O menu deles são todos iguais Pra quem tá sem o Sport TV e o Fox Sport e o Premiere 3 aí, beleza? Então vamos lá, apertar menu no controle remoto Certo? Menu Vai vir aqui, ó Em System Coloca a senha aí, 4x0, né? E vai vir aqui, ó Configuração de valor, beleza? Aperta OK Nesse primeiro aqui, ó Você não faz não, você vai nesse segundo Dá um OK Deseja realmente realizar isso? Sim Dá um OK Então vai apagar todos os canais lá Correto? Depois você vai apertar Exist no controle remoto pra voltar E vai vir aqui até a instalação Vai na instalação, coloca a senha novamente se tiver aí Beleza? Aí você vai vir aqui em Search Coloca a setinha para o lado direito Pra ele entrar dentro desse quadrado aqui, ó Em seguida você vai apertar F1 no controle remoto Aqui embaixo, ó F1 Apertou F1 Vai vir esse negócio pra poder fazer a busca aí, ó Esse quadro pra poder fazer a busca Você coloca pra baixo Aqui em Presa de Explorar E coloca a setinha para o lado direito E põe em Auto Observar E põe pra buscar Faz a busca aí Vou dar uma pausa no vídeo aqui pra não ficar longa, tá? Na hora que ele terminar de fazer a busca aí A gente continua o vídeo Continuando o vídeo aí pra quem já tava comigo aí acompanhando Terminou de fazer a busca cega, você dá um OK Certo? E aperta Exit Aqui, ó No controle remoto Pra gente voltar Certo? Já vai estar funcionando Agora nós vamos organizar os canais Aperta Menu no controle remoto Aperta Menu no controle remoto E vai vir aqui em Service Dá um OK Digita a senha novamente 4x0 Que é a padrão, né? E você vai vir aqui, ó No botãozinho azul do controle remoto Em Organizar Aperta Organizar De A a Z Você dá um OK Já vai estar em ordem alfabética Certo? Então você dá mais um Exit aqui, ó Pra poder salvar Essa informação Deseja guardar? Sim OK Guardar Aperta Menu de novo Pra gente bloquear os canais perigosos Para adultos A senha é 4x0 Novamente Certo? E aí agora você vai apertar o botão vermelho No controle remoto Vermelho Já vai estar lá, tá vendo? Aí você desce Até os canais perigosos Que são 3, né? Os canais adultos Pra colocar um cadeadinho nele aí Pra criança, né? Ou mesmo Não acontecer um acidente aí De você cair nele, né? Sem querer Indesejar Estiver com visita aí Né? Então vamos lá Vamos bloquear Esses canais Perigosos Tá na letra P E na letra S A gente já tá chegando lá Já Então vamos lá Chegou na letra P aqui, ó Você dá um OK Vai te pedir a senha Você coloca a senha 4x0 Que é a padrão Já vai aparecer o cadeadinho verde aí Aí nós vamos nos outros dois canais lá Com a letra S Certo? Organizar Já tá Agora é só bloquear Aí os dois aí Aperta OK aqui E OK embaixo E aperta Exit no controle remoto Pra poder salvar Essa informação Ok? Guardados Beleza Seu aparelho já vai tá funcionando aí O Sport TV E o Premiere 3 Que não tá funcionando E o Sport TV Que mudaram De lugar Correto? Vamos fazer um teste lá Pra ver Neles Dá OK lá no Sport TV Ele já vai tá Abrindo aí normalmente Beleza? É isso aí Um abraço a todos Não esquece de se inscrever no meu canal aí E Dá um joinha pra gente aí Beleza?